Felizmente o contrato de parceria com a Insider foi renovado, a minha marca de roupas favorita. Eu sou cliente da Insider há mais de 5 anos, até brinquei com os caras que estão me devolvendo todo o dinheiro que eu gastei nesse tempo. Graças a vocês que chegaram juntos, foram lá no site, muita gente comprou, já me deu até feedback positivo. A Insider vocês sabem, né? É o básico com tecnologia. É uma camisa com o tecido mais fino do que o algodão, por isso que ela modela o seu corpo, é anti-odor, você pode treinar à vontade com elas. Tenho camisas intermináveis que eu uso há mais de 5 anos, ela não precisa passar, ela não desbota, é a melhor camisa que você pode comprar aqui no Brasil. Infelizmente, no último merchan que eu fiz, eu disse que eu tinha 9 das 10 cores dessa Tech T-shirt, menos a laranja, por quê? Porque eu não gosto de laranja, eu acho laranja muito chamativo. Aí no ato da renovação, o que um lazarento lá fez, me mandou uma laranja. P***, eu não gosto de laranja. Na próxima live dos membros, vou sortear a algum membro do canal essa camisa de manga comprida. Felizmente eu tenho outras cores mais sóbrias, como essa concreto aqui, e a boa notícia é que com o retorno da parceria, o código promocional sexto round, tudo junto, foi reativado para 12% de desconto em qualquer peça da Insider. Quem entrar no site da Insider, você clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. E aí, Rodrigues, o Pantera é a luta mais difícil da carreira do Aleksandr Volkanovski, mais difícil do que Max Holloway e mais difícil do que Slama Hachev. Essa opinião não é desse humilde jornaleiro, e sim de Eugene Berman, líder da City Kickboxing e principal treinador do atual campeão dos penas. Eu trocaria a palavra difícil por perigosa, mas como estilos fazem lutas, talvez o treinador tenha alguma grama de razão. Lucas Carrano, por exemplo, se abriu como uma flor no podcast do sexto round essa semana e acha que o mexicano vai chocar o mundo no UFC 290. A questão é, o que esses caras estão vendo que a maioria não tá? Porque lá na stake, o Volkanovski tá pagando R$1,26 para cada um apostado em caso de vitória. O Pantera tá pagando R$4,20 para cada um apostado, ou seja, é uma zebra colossal. Quem tá aportando grana, acha que ele vai entrar no salame. Aliás, se quiser aproveitar as odds de momento, vai lá na stake e se cadastra com o código promocional sexto round, tudo junto, se você ainda não for cadastrado. Porque vai rolar uma promoção pro UFC 290 que eu vou revelar no vídeo de amanhã com esse nosso código promocional. Mas vamos lá, Pantera, campeão interino, quase 5 anos mais jovem, vindo da melhor atuação da sua carreira, pode matar o rei? Pode cometer regicídio? Em primeiro lugar, o estilo imprevisível que mistura muito bem taekwondo com muay thai e movimentação intensa é um dos mais difíceis de se preparar. Porque não há tantos sparrings com esse perfil criativo, que solta golpes de ângulos estranhos, diferentes, e não segue um padrão pré-estabelecido. Segundo, porque o mexicano também não cansa, não corre o risco de fazer que nem o menino Abu Magomedov no último sábado, que no primeiro round inteiro brilhou, tirou onda, chutou o Sean Strickland que nem uma mula. Mas no segundo, morreu no gás. O americano encurtou a distância e descobriu que o alemão barra da Guestanese não sabia boxear. O Pantera já fez 5 rounds 3 vezes, zumbi coreano Max Holloway e Alex Caceres, e nas 3 ocasiões ele venceu o último assalto, ou seja, não é fumante. Outro ponto, por ter envergadura de braços e pernas inferior e estar enfrentando um kicker, um chutador, Polkanovski não pode se dar ao luxo de permitir a distância, de simplesmente contragolpear. Isso é parte do jogo dele, trata-se de um raro caso de baixinho que às vezes prefere responder do que impor. Patrício Pitbull é outro exemplo. Contra Max Holloway, por exemplo, funcionou bem porque o havaiano tem braços mais curtos, envergadura inferior, então na troca de mãos não houve defasagem. Isso significa que será necessariamente uma luta mais cansativa e intensa pro veterano, que precisa estar sempre colado na distância do boxe pra matar os chutes e golpes rodados e plásticos do rival. O lance é que o Pantera tem sim poder de nocautear com um golpe singular. Seja a mão direita, que derrubou o BJ Penn, os chutes laterais e altos, o carro-chefe da firma, e até aquela cotovelada de baixo pra cima, que derrubou o zumbi coreano no último segundo. Alex Holloway, que pelo menos tá na mesma prateleira do Volkanovski que tentou fazer exatamente o que eu tô falando. Encurtar e trocar a mão, trocar o kick boxing pelo boxing. E não teve uma noite fácil, passou com o 3x2 suado. Por quê? Porque o Pantera sabe disso e tá adaptado, acostumado a criar espaço, distância, evadir pros lados. Claro, se passar uma vez pelo Volkanovski vai ter que passar duas, porque se trata do campeão de categorias mais dominantes, o número 2 peso por peso. Aliás, capaz até de, em caso de vitória do mexicano, a revanche imediata seja no pay-per-view de setembro, na Austrália. O problema é que, por mais ensabuado que o Rodrigues seja, o Volkanovski corta ângulos e enclausura oponentes no octógono como ninguém. Ele vai chegar no desafiante. E uma vez próximo, na distância do boxe, acho o Bachola muito mais lutador. Seja pra trocar mão, fazer força no clinch, ou até aterrissar uma outra queda pra pontuar. Se implementar o seu jogo, não acho que o Pantera vai lidar bem com o volume de jogo, o ritmo e a pressão do campeão. Vai acabar neutralizado. A grande verdade é que ninguém que trocou com ele se deu bem. E eu tô falando de Max Holloway, José Aldo, zumbi coreano, até o Islamahashev. Quem trocou, ou sentou, ou foi frustrado. Fez menos ponto. E apesar de ser mexicano, o boxe, por si só, não é o ponto mais forte do Pantera. Entre todos esses lutadores que acabei de citar, no quesito, provavelmente ele é o mais fraco. Então passa a ser uma questão de quem consegue implementar a sua vontade de tal ritmo da luta. O meu lance é que ainda não vimos o Volkanovski pacificado, intimidado, andando atrás, andando pra trás contra ninguém. Nem na categoria de cima contra um wrestler do calibre do Islam. O Pantera, então, teria que tirar da manga um feito inédito, aterrissar golpe singular salvador logo na maior oportunidade da sua vida. E francamente, não sabemos ainda se ele é daqueles que crescem com a ocasião ou simplesmente murcham. A verdade é que ele perdeu pros dois adversários mais famosos que enfrentou até hoje, o próprio Max Holloway e Frank Edgar. Em suma, acho que vai ser uma luta difícil, pelo perfil do Pantera é perigo constante e o Volkanovski não pode nem pensar em subestimar o cara. Mas se eu for falar de probabilidade, simplesmente não tenho como ir contra o campeão aqui. Eu não sou de apostar em tiro único, em cenário de exceção, então meu veredito final é que Pantera dificilmente será o regicida. Mas como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é o seu veredito final pra Alexander Volkanovski versus Iaí Rodrigues? Comente aqui embaixo pra ver se você vai acertar. E mete aqui o seu palpite pra depois não vir me xingar sendo engenheiro de obra pronta. Vamos ver se você acertou também. E não esquece, claro, de se inscrever no canal. Vire membro pra você concorrer a essa camisa laranja na live dos membros da próxima quinta-feira. E também não percam a última resenha do canal, que foi sobre o bromance, a amizade, como essa amizade é maravilhosa pros dois, Glover Teixeira e Alex Poitain. Que bom que o Poitain tem o Glover Teixeira ao seu lado. Quer saber por quê? Você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e o link da Insider tá aqui na descrição. Até amanhã.